Jampol Sartre, Anáusea, Editora Nova Fronteira, edição 2011, coleção Saraiva de Bolso. Terça-feira de Carnaval, páginas 85 a 99. Açoitei Maurice Barré. Éramos três soldados e um de nós tinha um buraco no meio do rosto. Maurice Barré se aproximou e nos disse, está bom? Está bom. E deu a cada um de nós um buquê de violetas. Não sei onde enfiá-lo, disse o soldado com a cara esburacada. Então Maurice Barré falou, enfio no buraco que você tem no rosto. O soldado respondeu, vou enfiá-lo no seu cu. E pusemos Maurice Barré de bruxos e tiramos suas calças por baixo. Ele tinha uma veste vermelha de cardeal. Levantamos as vestes e Maurice Barré começou a gritar, cuidado, minhas calças são de presilhas. Mas nós o açoitamos, até que sangrasse. E desenhamos em seu traseiro, com pétalas de violeta, a cara de Derrou-le-de. De uns tempos para cá, lembro-me com frequência de meus sonhos. Aliás, devo me agitar muito durante o sono, porque todas as manhãs encontro minhas cobertas no chão. Hoje é terça-feira de carnaval, mas em Boville isso pouco significa. Quando muito, há em toda a cidade umas cem pessoas que se fantasiam. No que descia a escada, a patroa me chamou. Ah, uma carta para o senhor. Uma carta A última que recebi foi do administrador da biblioteca de Rouen, no último mês de maio. A patroa me leva até o seu escritório. Estende-me um envelope amarelo, comprido e grosso. N me escreveu Há cinco anos não tinha notícias dela. A carta foi me procurar em meu antigo domicílio, de Paris. A data do carimbo é 1º de fevereiro. Saio. Estou com o envelope na mão. Não me atrevo a abri-lo. N não mudou seu papel de cartas. Pergunto-me se continua a comprá-lo na pequena papelaria de picadilha. Imagino que conserva o mesmo penteado dos bastos cabelos louros que não queria cortar. Deve lutar pacientemente diante dos espelhos para salvar seu rosto. Não se trata de vaidade nem de medo de envelhecer. Ela deseja se manter como é, exatamente como é. Talvez fosse isso que eu preferia nela. Essa fidelidade intensa e severa ao menor traço de sua imagem. A letra firme do endereço, escrita com tinta roxa, ela também não mudou de tinta. Ainda brilha um pouco. Senhor Antoine Rocantin Como gosto de ler meu nome no envelope. Uma espécie de bruma. Revi um daqueles sorrisos. Adivinhei seus olhos, sua cabeça inclinada. Quando estava sentado, ela se postava à minha frente. Sorrindo, me tomava pelos ombros e me sacudia, estendendo os braços. O envelope é pesado. Deve conter pelo menos seis páginas. Por sobre essa letra bonita, vem-se os garranchos de minha antiga porteira. Hotel, Britânia, Oville. Essas letras não têm brilho. Quando abro a carta, minha desilusão me rejuvenesce. Seis anos. Não sei como ele consegue inflar assim seus envelopes. Nunca há nada dentro. Diz-se essa frase cem vezes na primavera de 1924. Juntando, como hoje, para extrair do forro do envelope um pedaço de papel quadriculado. O forro é um esplendor. Verde escuro com estrelas de ouro. Diz-se-ia um tecido pesado engomado. Por si só, toma três quartos do peso do envelope. Enne escreveu a lápis. Passarei por Paris dentro de alguns dias. Venha me ver no Hotel de Espanha. No dia 20 de fevereiro. Por favor. O por favor foi acrescentado por cima da linha. E juntado ao me ver. Por uma curiosa espiral. Preciso vê-lo. Enne. Em McNess, em Tanger, quando voltava para casa à noite, encontrava às vezes um bilhete sobre minha cama. Quero vê-lo imediatamente. Ia ter com Enne correndo. Ela abria a porta e sobrancelhas levantadas num ar de espanto. Não tinha mais nada a me dizer. Ficava com um pouco de raiva de mim por ter vindo. Irei. Ela talvez não queira me receber. Ou então me dirão na portaria do hotel. Ninguém com esse nome se hospedou aqui. Não creio que ela fizesse isso. Mas pode me escrever dentro de oito dias dizendo que mudou de ideia e que fica para outra vez. As pessoas estão em seu trabalho. Anuncia-se uma terça-feira de carnaval bem sem graça. A rua dos Mutiles está com um cheiro forte de madeira úmida. Como todas as vezes que vai chover. Não gosto desses dias excepcionais. Há matines nos cinemas. É feriado para as crianças das escolas. Há nas ruas um vago ar de festa que não cessa de solicitar a atenção. E se dissipa tão logo, atentamos nele. Sem dúvida, reverei N. Mas não posso dizer que essa ideia me torne exatamente alegre. Desde que recebi sua carta, me sinto ocioso. Felizmente é meio-dia. Não estou com fome. Mas vou comer para passar o tempo. Entro no Camille na rua dos Orlogers. É um lugar muito tranquilo. Serve-se durante toda a noite chucrute e cassoulet. À saída do teatro, as pessoas vêm se ar aqui. Os policiais caminham para cá. Os viajantes que chegam de noite e estão com fome. Oito mesas de mármore. Um banco de couro acompanha a parede. Dois espelhos carcomidos por manchas avermelhadas. As duas janelas e a porta são envidraçadas. O balcão fica numa reentrância. Há também um cômodo de um lado. Mas nunca entrei lá. É para os casais. Traga-me uma omelete com presunto. A empregada, uma moça grandalhona de face escorada, sempre ri quando fala com um homem. Desculpe, quer um omelete de batatas? O presunto ainda não foi aberto. Só quem o corta é o patrão. Peço um cassoulet. O patrão se chama Camille. E é intratável. A empregada se vai. Fico sozinho na velha sala escura. Em minha carteira há uma carta de N. Uma falsa vergonha me impede de retê-la. Tenho, tento me lembrar das frases uma a uma. Meu querido Antoine. Sorri. Claro que não. Claro que N não escreveu meu querido Antoine. Há seis anos. Acabávamos de nos separar de comum acordo. Decidi partir para Tóquio. Escrevi-lhe um bilhete. Já não podia chamá-lo de meu amor. Querido. Comecei muito inocentemente por minha querida Anne. Admira-me o seu desembaraço. Respondeu-me ela. Nunca fui e não sou sua querida Anne. E quanto a você, peço-lhe que acredite que não é meu querido Antoine. Se não sabe como me chamar, seria melhor que não me chamasse de nada. Pego sua carta em minha carteira. Ela não escreveu meu querido Antoine. No fim da carta não há também nenhuma fórmula de cortesia. Preciso vê-lo. N. Nada que possa me informar sobre seus sentimentos. Não posso me queixar. Reconheço nisso seu amor pelo perfeito. Ela sempre queria realizar momentos perfeitos. Se o instante não se prestava para isso, se desinteressava de tudo. A vida desaparecia de seus olhos. Ela se arrastava preguiçosamente como uma meninota ou uma meninona na idade ingrata. Ou então provocava uma discussão. Você se açoa como um burquês, solenemente. E tosse em seu lenço com satisfação. Era preciso não responder. Era preciso esperar. De repente, e algum sinal que me escapava, ela estremecia. Endurecia suas belas feições lânguidas e começava seu trabalho de formiga. Tinha uma magia imperiosa e encantadora. Controlava entre dentes, olhando para todos os lados. Depois se endireitava com um sorriso. Vinha me sacudir os ombros. E durante alguns instantes parecia estar dando ordens aos objetos que a rodeavam. Explicava-me, em voz baixa e rápida, o que esperava de mim. Escute, você está disposto a fazer um esforço, não é? Foi tão tolo da última vez? Vê como esse momento poderia ser belo? Olha o céu. Olha a cor do sol no tapete. Botei justamente o vestido verde e não estou pintada. Estou pálida. Chegue para trás. Lá se sentar na sombra. Entende o que tenho que fazer? Então, como você é tolo? Fale comigo. Eu sentia que o êxito do que se empreendia estava em minhas mãos. O instante tinha um sentido obscuro que era preciso elucidar e completar. Determinados gestos tinham que ser feitos, determinadas palavras pronunciadas. O peso de minha responsabilidade me esmagava e eu arregalava os olhos e não via nada. debatia-me em meio aos ritos que ele inventava na hora e esgaçava-os, com meus grandes braços como teias de aranha. Nesses momentos, ela me odiava. Irei vê-la. Certamente. Estímula. E ainda gosto dela no fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Desejo que outro tenha tido mais sorte e mais habilidade no jogo dos momentos perfeitos. Seus malditos cabelos estragam tudo, dizia ela. O que se pode fazer com um homem ruivo? Ela sorria. Perdi primeiro a lembrança de seus olhos, depois a de seu corpo esguio. Guardei o mais que pude seu sorriso e, finalmente, há três anos, perdi-o também. Ainda agora, bruscamente, no que pegava a carta das mãos da patroa, ele retornou. Joguei ver Enne sorrindo. Tento lembrá-lo novamente. Preciso sentir toda a ternura que Enne me inspira. Essa ternura está presente? Está bem perto. Pedindo para nascer. Mas o sorriso não retorna. Terminou. Permaneço vazio e seco. Entrou um homem friorento. Bom dia a todos. Senta-se. Sem tirar o sobretudo esverdeado. Esfrega as mãos compridas, entrelaçando os dedos. O que vou lhe servir? Ele estremeceu os olhos inquietos. Ai, traga-me um bã com água. A empregada nem se mexe. Seu rosto no espelho parece dormir. Na verdade, os olhos estão abertos, mas são apenas duas fendas. Ela é assim. Não tem pressa em servir os fregueses. Fica sempre um momento como que abstraída, pensando no que pediram. Deve estar pensando na garrafa que vai pegar em cima do balcão, do rótulo branco com letras vermelhas, no espesso xarope preso que vai servir. É um pouco como se ela própria bebesse. Enfio a carta de M em minha carteira. Ela me deu o que podia. Não posso retomar ou remontar a mulher que a teve nas mãos. Dobrou-a, colocou-a no envelope. Será possível pensar em alguém do passado? Ou no passado? Enquanto nos amamos, não permitimos que o mais ínfimo de nossos instantes, a mais leve de nossas dores, se desligassem de nós e ficassem para trás. Os sons, os odores, os matizes do dia, até os pensamentos que não nos dissemos. Tudo isso nos acompanhava e tudo permanecia vivo. Não cessávamos de desfrutá-los ou de sofrer por eles no presente. Nenhuma lembrança, um amor implacável e tórrido, sem sombras, nem recuo, sem refúgio. Sem recuo e sem refúgio. Eu vou reler essa frase. Nenhuma lembrança, um amor implacável e tórrido, sem sombras, sem recuo e sem refúgio. Três anos presentes ao mesmo tempo. Foi por isso que nos separamos. Já não tínhamos forças suficientes para suportar esse fardo. E então, quando N me deixou, de repente, de uma só vez, os três anos, como um todo, desmoronaram no passado. Sequer sofri. Me sentia vazio. Depois o tempo recomeçou a passar e o vazio aumentou. A seguir, em Saigon, quando decidi regressar à França, tudo que ainda permanecia. Rostos estranhos, braças. Cais, à beira de longos rios, tudo se aniquilou. E aí está, meu passado é apenas um enorme buraco. Meu presente. Essa empregada de corpete preto entregue a seus devaneios. Perto do balcão. Esse homenzinho. Parece-me que tudo o que sei de minha vida foi apreendido nos livros. Os palácios de Benares, o terraço do rei leproso, os templos de Java, com suas grandes escadarias quebradas, refletiram-se um instante em meus olhos. Mas ficaram lá, longe, onde estavam. O bonde que passa em frente ao hotel Britânia não leva consigo à noite. No vidro de suas janelas, o reflexo do anúncio em neon inflama-se um instante e se afasta com as vidraças negras. Esse homem não para de me olhar. Me incomoda. Faz-se muito importante para o tamanho que tem. A empregada se decide finalmente a servi-lo. Ergue preguiçosamente seu grande braço escuro, pega a garrafa e atrás com um copo. Aqui está, senhor. Senhor, aqui, diz ele. Com civilidade. Ela serve sem responder. De repente, ele retira rápido o dedo do nariz e espalma as duas mãos na mesa. Inclina a cabeça para trás e seus olhos brilham. Diz com voz fria. Pobre moça. A empregada estremece e eu também. Há nele uma expressão indefinível, talvez de espanto, como se fosse outra pessoa que tivesse acabado de falar. Os três estamos constrangidos. A empregada gorda é a primeira a recuperar a presença de espírito. Não tem imaginação. Olha, o senhor aqui é de alto a baixo com dignidade. Ela sabe perfeitamente que, com uma só mão, poderia arrancá-lo de seu lugar e botá-lo para fora. E por que seria eu uma pobre moça? Ele hesita. Olha para ela, embaraçado. Depois ri. Seu rosto se franza em mil rugas. Ele faz pequenos gestos com os punhos. Isso a ofendeu. É algo que se diz por dizer. Diz-se. Pobre moça. Não é por mal. Mas ela vira as costas e vai para trás do balcão. Está realmente ofendida. Ele ri novamente. Ha-ha. Saiu sem querer. Está zangada? Ela está zangada, diz. Dirigindo-se vagamente a mim. Desviou a cabeça. O homem ergue um pouco o corpo, mas não se decide a beber. Pisca os olhos com o ar surpreso e intimidado. Parece que está procurando se lembrar de algo. A empregada sentou-se na caixa. Pega uma costura. Tudo retornou ao silêncio, mas já não é o mesmo silêncio. Começou a chover. A água bate de leve nas vidraças. Se ainda houver crianças fantasiadas nas ruas, a chuva vai amolecer e borrar as suas máscaras de papelão. A empregada acende a luz. São somente duas horas, mas o céu está inteiramente escuro. E já não há claridade suficiente para costurar. Suave luz. As pessoas estão em casa. Certamente também acenderam as suas luzes. Leem, olham o céu através da janela. Para eles, é outra coisa. Envelheceram diferentemente. Vivem no meio de legados, de presentes. E cada um de seus móveis é uma recordação. Relógios de sala, medalhas, retratos, conchas, pesos de papel, biombos, chales. Tem armário cheio de garrafas, de tecidos, de velhas roupas, de jornais. Guardaram tudo. O passado é um luxo de proprietários. Onde poderia eu conservar o meu? Não se pode colocar o passado no bolso. Preciso ter uma casa, arrumá-la, arrumá-lo nela. Só possuo meu corpo. Um homem inteiramente sozinho, só com seu corpo, não pode reter as lembranças. Elas passam através dele. Não deveria me queixar. Tudo o que quis foi ser livre. O homenzinho se agita e suspira. Está enroscado em seu casaco. Mas, de quando em quando, se endireita e assume o ar altivo. Tampouco tem ele um passado. Procurando bem, certamente se encontraria em casa de primos que já não o frequentam. Uma fotografia dele num casamento com um colarinho de pontas viradas. Camisa de peitilho e bigodes esticados de rapaz. De mim, creio que não resta nem isso. Ele ainda olha para mim. Dessa vez, vai falar comigo. Me sinto enrijecer. Não é simpatia o que há entre nós. Somos parecidos, só isso. Ele está só como eu, porém mais enterrado na sua solidão do que eu. Deve estar à espera de sua náusea ou algo do gênero. Há agora, portanto, pessoas que me reconhecem, que pensam depois que me encaram. Esse é dos nossos. E então? O que ele quer? Deve saber que nada podemos fazer um pelo outro. As famílias estão em suas casas. Os meios, as suas recordações. E nós aqui, dois destroços sem memória. Se ele se levantasse, de repente, se me dirigisse a palavra, eu daria um pulo. A porta se abre com um estrépido. É o doutor Roger? É o doutor Roger. Bom dia a todos. Entra arisco e desconfiado vacilando um pouco sobre as pernas compridas que mal consegue sustentar seu torso. Vejo-o com frequência aos domingos na Brassier Veselise. Mas ele não me reconhece ou não me conhece. Tem o físico dos antigos instrumentos de Joinville. Braços que parecem coxas 110 centímetros de tórax e não se aguenta em pé. Jeanne, Jeanne. Caminha a passos miúdos e rápidos até o cabide para pendurar o chapelão de feltro. A empregada dobrou sua costura e vem, sem pressa, dormindo, tirar o doutor de seu impermeável. O que vai tomar, doutor? Ele a examina gravemente. Eis o que chama um belo rosto de homem. Gasto vincado pela vida e pelas paixões. Mas o doutor compreendeu a vida. Dominou suas paixões. Não tenho a menor ideia do que vou querer. Diz com voz profunda. Deixou-se cair no banco em frente. A mim. Enxuga a testa. Quando já não está apoiado em suas pernas, sente-se mais à vontade. Seus olhos intimidam. Uns grandes olhos pretos e imperiosos. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Um calvados, minha filha. Vai ser, vai ser. Um calvados, minha filha. A empregada, sem fazer um movimento, contempla aquele enorme rosto enrugado. Está pensativa. O homenzinho ergueu a cabeça com um sorriso aliviado. E é verdade. Esse colosso nos libertou. Havia aqui algo de horrível que ia se apoderar de nós. Respiro com força. Agora estamos entre homens. Então, esses calvados, vem ou não vem? A empregada estremece e vai embora. Ele estendeu os braços grandes, agarrando a mesa pelas bordas. O senhor aqui está todo contente. Ele gostaria de chamar a atenção do doutor. Mas por mais que balance as pernas e pule no banco, é tão miúdo que não faz barulho. A empregada traz o calvados. Com um movimento de cabeça, mostra ao doutor seu vizinho. O doutor Roger gira o busto com lentidão. Não pode mexer o pescoço. Ora, vejam. É você, velho imundo. Grita ele. Então não morreu? Dirige-se à empregada. Recebi isso em sua casa. Recebe isso em sua casa? Olha para o homenzinho com seus olhos ferozes. Um olhar direto que põe as coisas em seu devido lugar. Explica. Um velho maluco. É isso que ele é. Nem sequer se dá ao trabalho de mostrar que está brincando. Sabe que velho maluco não se zangará. Que vai sorrir. E é o que ocorre. O outro sorri com humildade. Um velho maluco. Ele se descontrai. Se sente protegido contra si próprio. Nada lhe acontecerá hoje. O curioso é que também eu me tranquilizo. Um velho maluco. Então era isso. Era só isso. O doutor ri. Me lança um olhar insinuante e cúmplice, certamente por causa do meu tamanho. E também porque estou com uma camisa limpa. Consente em me associar à sua brincadeira. Não rio e não respondo às suas investidas. Então, sem deixar de rir, ele dardeja sobre mim o fogo terrível de suas pupilas. Examinamos-nos em silêncio durante alguns segundos. Ele me olha de alto a baixo, se fazendo de milpe. Me classifica na categoria dos malucos? Na dos vagabundos? Apesar de tudo, é ele quem desvia a cabeça. Um pequeno fraquejo diante de um sujeito sozinho. Sem importância social. Nem merece ser recomendado. Ou comentado. Se esquece logo. Enrola um cigarro e o acende. Depois permanece imóvel com os olhos duros e fixos, como fazem os velhos. Que belas rugas! Ele as tem todas. Os riscos transversais na testa, os pés de galinha, os vincos amargos de cada lado da boca, sem mencionar os cordões amarelos que prendem seu queixo. Eis um homem de sorte. Mesmo vendo-o à distância, dizemos-nos que deve ter sofrido e que é alguém que viveu. Aliás, merece o rosto que tem, porque nem por um instante se iludiu quanto à maneira de reter e utilizar seu passado. Simplesmente espalhou-o, converteu-o em experiência para uso das mulheres e dos jovens. O senhor aqui está feliz como certamente não deve ter se sentido há muito tempo. Está boquiaberto de admiração. Bebe seu bar em pequenos goles, inflando as bochechas. Muito bem. O doutor soube levá-lo. Não seria o doutor que se deixaria fascinar por um velho maluco, a ponto de ter sua crise. Um bom empurrão. Algumas palavras bruscas e fustigantes. É disso que precisam. O doutor tem experiência. É um profissional da experiência. Os médicos, os padres, os magistrados e os oficiais conhecem o homem como se o tivessem feito. Sinto vergonha pelo senhor Aquile. Somos da mesma espécie. Deveríamos nos unir contra eles. Mas ele me abandonou. Passou para o lado deles. Acredito honestamente na experiência. Não na sua. Nem na minha. Na do senhor doutor Roger. Ainda agora o senhor Aquile se sentia estranho. Tinha a impressão de estar inteiramente sozinho. Agora sabe que houve outros como ele. Muitos outros. O doutor Roger os conheceu. Poderia contar ao senhor Aquile a história de cada um deles. E lhe dizer como terminou. O senhor Aquile é simplesmente um caso. E que se deixa reduzir com facilidade a algumas noções comuns. Como gostaria de lhe dizer que o enganam que ele faz o jogo dos importantes profissionais da experiência? Arrastam suas vidas num torpor, meio adormecidos. Se casaram precipitadamente por impaciência e fizeram filhos ao acaso. Encontraram os outros homens nos cafés, nos casamentos, nos enterros. De quando em quando, apanhados num rodamuinho, se debateram sem compreender o que lhes acontecia. Tudo o que ocorreu à sua volta começou e terminou fora de sua vida. Longas formas obscuras, acontecimentos que vinham de longe, roçaram-nos. Rapidamente. E quando eles quiseram olhar, tudo já terminaram. E depois, por volta dos quarenta anos, batizam suas pequenas obstinações e alguns provérbios com o nome de experiências. Começam a se fazer de distribuidores automáticos. Dois níqueis na fenda da esquerda e eis que saem anedotas embrulhadas em papel prateado. Dois níqueis na fenda da direita e recebem-se preciosos conselhos que grudam nos dentes como camelos pegajosos ou caramelos pegajosos. Também eu, por esse mesmo processo, poderia ser convidado pelas pessoas a essas pessoas. E estas se diriam entre elas que sou um grande viajante diante do eterno. Sim, os muçulmanos mijam de cócoras. As parteiras hindus utilizam a guisa de ergotina, vidro moído na bosta da vaca. Em Bornel, quando uma moça mestrua, passa três dias e três noites em cima do telhado da sua casa. Vi uma em Veneza, enterros em gôndolas. Em Sevilha, as festas da Semana Santa, vi a paixão de Oberammergal. Naturalmente, tudo isso é apenas uma pequena amostra de meu saber. Poderia me recostar numa cadeira e começar entratidamente. Conhece Girard, Girlava, prezada senhora? É uma curiosa cidadezinha da Morávia, onde passei uma temporada em 1924. E o presidente do tribunal que presenciou tantos casos tomaria a palavra no fim da minha história. Como isso é verdadeiro, caro senhor? Como é humano? Vi um caso semelhante no início da minha carreira. Foi em 1902. Eu era juiz substituto em Limoges. Mas sucede que me aborreceram demais por esse tipo de coisa em minha juventude. No entanto, eu não pertencia a uma família de profissionais. Mas existem também os amadores. São os secretários, os empregados de escritórios, comerciantes, os que ouvem, os outros, no café. Sentem-se inflados ao se aproximar dos 40 anos por uma experiência que não podem dar vazão. Felizmente, fizeram filhos e obrigam-nos a consumi-la ali mesmo. Gostaria de nos fazer crer que o passado deles não se perdeu. Que suas recordações se condensaram, convertendo-se suavemente em sabedoria. Cômodo passado. Passado de bolso. Livreto dourado, cheio de belas máximas. Acredite-me. Estou falando por experiência. Tudo o que sei foi a vida que me ensinou. Teria a vida se encarregado de pensar por eles? Explica um novo pelo antigo. E o antigo, eles o explicaram pelos acontecimentos mais antigos ainda. Como esses historiadores que fazem além em um Robespierre russo e de Robespierre em Cromwell francês, por trás de sua... No fim das contas, nunca entenderam nada de nada. Por trás de sua importância, adivinha-se uma preguiça melancólica. Vêm desfilar aparências. Bocejam. Acham que não há nada de novo sob o sol. Um velho maluco. E o doutor Roger pensava vagamente em outros velhos malucos, sem se lembrar de nenhum em particular. Agora, nada do que o senhor Aquile fizesse nos surpreenderia, já que é um velho maluco. Não há um velho maluco. Tem medo. De que tem medo? Quando queremos compreender alguma coisa, colocamos-nos diante dela, sozinhos, sem auxílio. Todo o passado do mundo de nada adiantaria. E depois ela desaparece. E o que podemos compreender desaparece com ela. As ideias gerais são mais agradáveis. Depois os profissionais e até os amadores sempre acabam tendo razão. Sua sabedoria recomenda que chamemos o mínimo de atenção, que vivamos o mínimo possível, que nos deixemos esquecer. Suas melhores histórias se referem a imprudentes, a tipos originais que foram castigados por muito bem, pois muito bem. É assim que as coisas se passam e ninguém pode negá-lo. Talvez o senhor Aquile não tenha a consciência muito tranquila. Talvez diga a si mesmo que não estaria como está se tivesse ouvido os conselhos de seu pai e de sua irmã mais velha. O doutor tem o direito de falar. Não falhou na vida. Soube se tornar útil. Sobreleva-se, calmo e poderoso, a esse pequeno destroço. É um rochedo. O doutor Roger bebeu seus calvados. Seu corpo grande relaxa e suas pálpebras caem pesadamente. Pela primeira vez vejo seu rosto sem os olhos. Disse-lhe uma máscara de papelão, como as que vendem hoje nas lojas. Suas faces têm uma terrível cor rosada. A verdade me surge bruscamente. Esse homem vai morrer dentro em breve. Certamente sabe disso. Basta que se tenha olhado no espelho. E cada dia se parece um pouco mais com o cadáver que se tornará. Eis o que é a experiência deles. Eis porque disse a mim mesmo tantas vezes que ela cheira a morte. Trata-se de suas últimas defesas. O doutor bem gostaria de acreditar nela. Gostaria de esconder de si mesmo a realidade insustentável. Que ele está sozinho, sem cabedal, sem passado, com uma inteligência que se embota, um corpo que se desfaz. Então ele construiu muito bem, arrumou muito bem, acolchou muito bem seu pequeno delírio compensatório. Diz a si mesmo que vai progredindo. Tem lapsos de pensamento, momentos em que sua cabeça fica oca. Tem laços de pensamento, momentos em que sua cabeça fica oca. É que seu julgamento já não tem a precisão da juventude. Já não compreende o que lê nos livros. É que está tão afastado dos livros agora. Já não pode fazer amor, mas fez amor. Ter feito amor é muito melhor do que fazê-lo ainda. Com a distância, julga-se, compara-se e reflete-se. E quanto a esse terrível rosto de cadáver, para poder suportar sua imagem nos espelhos, esforça-se para acreditar que as lições da experiência estão gravadas nele. O doutor vira um pouco a cabeça. Suas pálpebras se entreabrem. Ele me olha com olhos avermelhados de sono. Sorriu-lhe. Gostaria que esse sorriso lhe revelasse tudo o que tenta esconder de si mesmo. Ele despertaria e, se pudesse dizer, eis aí alguém que sabe que vou morrer. Mas suas pálpebras se tornam a baixar. Ele adormece. Vou embora. Deixo o senhor Aquile avelar o sono do doutor. A chuva passou. Está um ar agradável. O céu faz girar lentamente belas imagens negras. É mais do que o suficiente para um quadro de um momento perfeito para refletir essas imagens. N faria com que surgissem em nossos corações pequenas marés sombrias. Mas não sei aproveitar a ocasião. Vou ao acaso vazio e calmo sob esse céu inutilizado. E aí 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 E aí